As sessões presenciais da Câmara de Vereadores de Goiânia voltaram hoje. Como não poderia deixar de ser, claro, um dos assuntos mais comentados no plenário e também nos corredores foi a saída de 14 auxiliares do MDB, que ocupavam o primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia. Entre eles, 10 secretários. Teve vereador do MDB que disse que foi pego de surpresa com a decisão. Os seis vereadores do partido continuam na base do prefeito Rogério Cruz. As entregas dos cargos de 14 auxiliares do MDB, entre eles 10 secretários, que compunham o governo de Rogério Cruz, não foram acompanhadas pelos seis vereadores que integram a base do prefeito na Câmara Municipal. Se eles entendem que deva ter uma relação com o executivo, de indicação de cargos, enfim, de outros interesses, eles vão arcar com as consequências positivas ou negativas disso. O líder do MDB na casa, vereador Clécio Alves, disse ter sido pego de surpresa com a decisão de romper a aliança firmada. Eu já tive ligações de deputado do MDB que não concorda e não vai fazer esse gesto de romper com a Prefeitura. Vereadores do MDB, os seis foram até o prefeito, eu sou o líder da bancada, reafirmar o nosso apoio, porque nós temos responsabilidade. Agora, como é que eu vou simplesmente, três meses depois, dizer que o vice-prefeito não presta, que o vice-prefeito não serve, que o vice-prefeito não tem sintonia conosco, se é três meses atrás, todos os eventos que tinham, não só o nosso presidente Daniel, como os secretários que deixaram o cargo e nós vereadores, afirmávamos para a população que se tratava de um homem de bem e de um homem que faria uma grande gestão. Então, não pode ter mudado, na minha cabeça não mudou. Rogério Cruz foi eleito a vice-prefeito de Maguito Vilela nas eleições municipais de 2020. Com a morte de Maguito em janeiro, vítima de complicações da Covid-19, ele assumiu a Prefeitura. E no mês passado, fez algumas trocas em cargos de confiança que considerava estratégicas para administrar a capital goiana. As mudanças desagradaram a liderança do MDB, de Daniel Vilela. O MDB não está saindo da gestão. Quem está saindo é Daniel Vilela e seu grupo. Respeita essa decisão. Aqui está uma grande parte do MDB, que é a prova de que esta gestão não está expulsando ninguém. Quem foi para a disputa dos votos pelo MDB estão aqui, do nosso lado. Que são os vereadores eleitos e os vereadores suplentes do MDB. Rogério Cruz, ele quer autonomia para governar a nossa Goiânia. O MDB se posicionou, os vereadores aqui na casa, que estão com o prefeito. Quem chamou Rogério Cruz para ser o vice foi Maguito. Então, indo contra Rogério Cruz, está indo contra a honra do nosso querido e saudoso Maguito. A bancada do MDB aqui na Câmara Municipal entende que a gestão de Rogério Cruz está só no começo. E que por isso, uma saída da base do governo seria precipitada. Uma parte do partido, os vereadores suplentes, acharam por bem, isso de forma unificada, um posicionamento de todos, continuar na base do prefeito, entendendo que é necessário nós termos um prazo para que o prefeito mostre a que veio, para que o prefeito efetivamente coloque em prática bons projetos para a cidade de Goiânia, faça uma boa gestão. E eu acho que esse sim é o principal compromisso de nós vereadores. E bons projetos, nós vamos estar sempre dispostos a apoiar o prefeito e, claro, dar a nossa contribuição para a gestão e fiscalizando as propostas que foram comprometidas com a população no período eleitoral. É, isso que alguns vereadores falaram aí é muito interessante. Como é que uma pessoa vai de vice-prefeito ideal a imprestável em três meses? Não é coerente, né? Não faz muito sentido. Inclusive ontem a gente falou aqui no Goiás Eco, né, sobre essa decisão do secretário de abandonarem os cargos na prefeitura, que isso talvez poderia provocar um racha no partido, o MDB. Sobre esse assunto eu conversei agora há pouco com o deputado estadual Paulo César Martins, que é vice-presidente estadual do MDB, que descartou essa possibilidade. Ele disse o seguinte, porque quem de fato tem mandato no MDB não foi ouvido nessa decisão. Foi tomar decisão aí unilateral, não foi uma decisão coletiva, não foi. Eu que estou no quinto mandato de deputado estadual, sou o primeiro vice-presidente do MDB, deputado estadual, né, por quinto mandato, e além de tudo em língua da bancada. Eu não fui convidado para poder não me perguntar a minha vontade, a minha decisão. Os vereadores da mesma forma. Então, eu não estou vendo esse rompimento e desgaste, porque isso aí não é o partido. E outra coisa, a militância do MDB que foi para a campanha, né, que não foi ouvida, então eu não vejo. Isso aí é uma ideia unilateral de meia dúzia de pessoas que tomaram a sua decisão. Claro aí que não seria, então, uma decisão do partido, mas do grupo, de Daniel Vilela. Ainda na entrevista, o vice-presidente do MDB criticou a decisão tomada pelo presidente estadual do partido, Daniel Vilela. O Daniel não me ligou, né, tá marcando aí uma reunião. Então, eu acho que o Daniel precisa, como presidente e todos aí, reunir para poder conversar e falar a mesma linguagem. Porque eu não ouvi a posição dele. Ele falou na imprensa que o prefeito não queria atender ele. O prefeito já fala que atendeu ele, só que não é do jeito que ele acha que tem de atender. Enfim, nós precisamos trabalhar no sentido coletivo, junto com os companheiros do MDB. Não por interesse pessoal meu, eu vou fazer uma gestão aí para a minha intenção. Nós tentamos contato com o Daniel Vilela, mas ele não nos atendeu.